As pessoas são muito preocupadas com a religião e religiosidade. Rapaz, era uma crise enorme, tipo assim, um exemplo. Crente pode beber ou não? Ah, rapaz, isso dá um rolo, pano pra manga. Você acredita que tem um pastor de uma mega igreja no Brasil, uma denominação, a bruxa que tem templo, que faz coisa corrente disso, daquilo. Rapaz, ele disse que Jesus errou quando transformou a água em vinho. Ou ele disse que não é o vinho, mas é um vinho sem álcool. Jesus transformou a água num vinho sem álcool. Ah, gente, para com isso. A Bíblia diz que Noé, depois do dilúvio, pegou, fez um vinhozinho lá, fermentou e ficou bêbado. Ficou bêbado o quê? Com suco de uva? Então, a Bíblia não é contra, a Bíblia não condena que você beba. Gostou, né, cachaceiro? Se liga, hein? Não é pra exagerar. O que a Bíblia nos orienta é o seguinte, Não se embriaguem, ok? Pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. E eu, quando leio isso aqui, eu me lembro do irmão da minha mãe. Ele era um cara capaz, uma sumidade, consultor, morou em Nova York, morava no Leblon, mas ele era alcoólatra. E ele, então, bebeu, 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 tinha 17 anos, e ele se suicidou. Irmão da minha mãe. E aí eu recebo essa notícia, e eu fui com a minha mãe lá, e eu vi, isso tudo mexeu muito comigo. Eu não bebo nada, eu sou zero bala. Não bebo, e não gosto, e nunca tentei aprender a gostar. Mas eu não posso dizer que é proibido. A Marisa, minha mulher, gosta de um vinhozinho, sabe? Ela é um pouquinho assim, mas ela gosta. Não tem problema nenhum você beber. A Bíblia dá duas recomendações. Primeiro que você não enche a cara, porque você pode ser quem for, pá, bacana, isso, um cara culto, sábio. Mas encher o pote, mano, você vai virar um qualquer. Você vai fazer coisas inadequadas, posturas inadequadas. Então não vale a pena. Não vai pagar mico fazer um papel de bobo, né? E a outra coisa que a Bíblia fala é que a gente não deve escandalizar o outro. Então se você me vê, de repente, tomando um vinho, né? Eu não bebo, já falei. Mas assim, você vai ficar chocado? Por que eu vou beber na sua frente? Por que eu vou fazer? Então não escandalizar e não embriagar, tá bom? Então você pode celebrar e se pense, turma, do vinhozinho. Se liga, hein, mano. Pedrão aqui é só na Coca Zero. Ó, pega esse vídeo aqui e compartilha com o amigo seu no WhatsApp. Dá um joinha. Se inscreve no canal para dar uma moral para a gente aí, tá bom? Deus abençoe o seu dia.